Nesse final de semana, a maioria dos fãs de One Piece acordaram e tiveram uma grande decepção. Era esperado que a Netflix fizesse o lançamento de novos episódios dublados do anime, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, pois ela de fato lançou novos arcos dublados de One Piece. Porém, o lançamento apenas ficou disponível para outros países. Realmente, deixaram o Brasil de fora. Mas será que isso foi um erro? Por acaso, algum estagiário esqueceu de lançar os novos episódios para o Brasil? Assista esse vídeo até o final, pois eu vou te explicar tudo o que está acontecendo. Inclusive, também irei falar sobre o lançamento de Hunter x Hunter dublado, que surpreendeu bastante. Porém, também veio com alguns erros grotescos que acabaram estragando muitas cenas importantes do anime. E se você é fã de Jojo, não fique triste, pois eu também vou falar sobre esse lançamento aqui no vídeo. E de antemão, eu já adianto que você pode ficar feliz, pois a Netflix corrigiu os erros da dublagem dessa nova temporada. Eu sou o Renan, e você está no Melhor Canal Geek do YouTube. E agora, sem mais delongas, vamos para o lançamento. E para começar, eu vou falar sobre o lançamento de Hunter x Hunter. Inicialmente, eu não esperava que a Netflix fosse lançar tantos episódios assim de uma vez só. Diferente de como ela faz com outros animes, usando o método de colocar os episódios e as temporadas aos poucos durante os meses, o lançamento de Hunter x Hunter foi completo. A Netflix lançou todos 148 episódios do anime logo de primeira, tendo todos os episódios dublados. E isso, à primeira vista, foi algo muito bom, pois as pessoas que querem assistir o anime não vão ter que esperar meses para ser lançado outro arco na plataforma. Porém, como nem tudo são flores, a dublagem de Hunter x Hunter veio com muitos problemas. E quando eu digo problemas, são problemas mesmo. Muitos episódios foram lançados com erros graves que estragaram cenas muito importantes do anime. E isso foi um grande choque, pois a maioria das pessoas que acompanham animes atualmente estão acostumadas com a dublagem brasileira de alto nível. Exatamente como vemos em One Piece, Jujutsu Kaisen, Demo Leia e etc. Pra vocês terem noção, em algumas cenas de luta, o áudio do Gon simplesmente foi cortado. E isso é tão bizarro que até mesmo a legenda mostra o que o Gon está falando. Mas mesmo assim não sai nenhuma fala do personagem. E pra piorar ainda mais, em outras cenas, o áudio de alguns personagens basicamente fica em espanhol. Mesmo assistindo com a dublagem brasileira. De fato, é inegável que Hunter x Hunter é um anime espetacular. Mas esses erros na dublagem estragam muito a experiência de quem está assistindo. Eu realmente espero que eles corrijam tudo isso. E agora falando sobre a maior polêmica desse final de semana. O lançamento dos novos episódios de One Piece dublado aqui no Brasil simplesmente não aconteceu. Isso foi uma grande surpresa. Pois tinha muita. Muita gente mesmo ansiosa por esses novos episódios. Teve gente que nem dormiu e ficou até as 4 da manhã desse domingo. Apenas esperando por esses novos episódios. E hoje já é dia 3. E eles ainda não foram lançados. E por mais que a esperança seja a última que morre. Eu acredito que diante desse cenário, realmente, não teremos novos episódios de One Piece sendo lançados nesse mês de outubro. E algo que prova que isso tudo não foi um erro. E que basicamente a própria Netflix não quis lançar os novos episódios para o Brasil. É que esses novos episódios foram lançados em vários países. Só que o Brasil ficou de fora. Se isso tudo tivesse sido um erro, pelo tempo que passou, eles já teriam corrigido o problema. Então se você está esperando com expectativas para esses novos episódios serem lançados. Infelizmente eu acredito que isso não vai acontecer. Porém, uma boa notícia no meio disso tudo. É que foi confirmado que não será apenas o arco de Sabaody sendo lançado. Porque no lançamento da Netflix dos outros países. Foi lançado Sabaody junto com Amazon Lily. Então isso mesmo que confirma que quando esses novos episódios chegarem aqui no Brasil. Eles vão ser lançados da mesma forma que foi lançado lá na gringa. E ainda há uma pequena esperança do arco de Impel Down e Marineford virem juntos nesse pacote. Pois assim, a saga de Marineford composta por esses quatro arcos já será lançada de forma completa. Mas essa parte é apenas uma teoria. Sendo realista, é bem mais provável que eles só lancem o arco de Sabaody junto com Amazon Lily. Deixando o arco de Impel Down e Marineford para o ano que vem. Particularmente, eu especulo que Sabaody e Amazon Lily serão lançados no mês que vem. Se chegar alguma confirmação sobre isso, eu trarei um vídeo aqui no canal avisando. E outro lançamento muito importante que aconteceu nesse final de semana. Foi a quinta parte do anime Jojo Bizarro Adventures. Esse anime é sem dúvidas um dos mais famosos e hypados dos últimos tempos. Tanto pela sua história que realmente é muito boa. Quanto pela sua dublagem que também é bem engraçada. Sério, a dublagem de Jojo é bem semelhante a de One Piece quando se trata de ser engraçada. Então só aí você já consegue entender o nível da importância dessa dublagem. E é aí que mora o problema de tudo isso. Pois a quinta parte de Jojo, a temporada Golden Wind, foi lançada sem a dublagem. Diante disso, a fã do anime ficou maluca. Pois a maioria estava esperando ansiosamente por esse lançamento. No X, antigo Twitter, aconteceu uma chuva de reclamações. Até quem não gosta de Jojo entrou na roda e começou a reclamar com a Netflix. E pra surpresa de todos, felizmente a Netflix corrigiu esse problema. Pois foi confirmado que a quinta parte de Jojo ter sido lançada sem a dublagem foi um erro da plataforma. E agora se você for conferir no catálogo, você vai perceber que a opção da dublagem em português já está disponível para todos. Realmente, diante de tantos erros, finalmente a Netflix conseguiu acertar em alguma coisa. Ache que mais informações sobre novos lançamentos forem anunciados. Fica atento aqui no canal que eu vou trazer vídeo avisando. Mas agora eu quero saber de você. Gosto da dublagem de Hunter x Hunter? Ou acredita que eles estragaram tudo? O que está achando de One Piece dublado? Está ansioso para esse novo lançamento? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo e esse canal a crescer aqui no YouTube. E se você quer ficar por dentro de todas as novidades, não esquece de se inscrever e ativar o sino das notificações toda semana. Eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades aqui no canal. E não mais é isso. Muito obrigado por tudo. Valeu. Fua.